A gente vai começar bem o evento com um knock-out com uma das duas caindo e não vai ser eu. Então, o試合 é que eu gostaria de fazer isso, mas eu não acho que isso não é possível. Como se trata de uma partida do início, será que você não vai se sentir pressionada com isso? Não, de jeito nenhum. A pressão é toda dela. Eu não acredito que isso não é possível. Talvez a pessoa vai se sentir pressionada com isso. Em relação à sua adversária, você já viu os vídeos dela durante as lutas? Sim. Tanto eu quanto os meus treinadores, a gente estudou muito sobre essa luta. Mas essa luta em especial mexeu com o meu ego e é uma luta que eu quero muito vencer. Porque a minha adversária deu uma entrevista para um site americano, falando que se ela me nocauteasse, iria chamar a atenção do mundo e outros eventos iriam convidá-la para abrir uma nova categoria. Sim. 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 E quando eu fiz um jogo de jogo de jogo, eu deixei o meu esporte, o jiu-jitsu, eu deixei a minha família, me mudei para outro país, eu passo o meu dia inteiro treinando, e eu vou mostrar para ela que o Rising não é porta de entrada para nenhum jogo. Os outros eventos têm que ser porta de entrada para a gente, e aqui ela não vai se criar. E aí, eu vou mostrar para vocês. Você tem muitas informações com respeito a ela, será que isso não te dificulta para essa luta? Não, de jeito algum. Não tem isso? Quanto menos eu sei do meu adversário, mais eu treino. Mas, pelas declarações dela que ela vai me nocautear, que ela vai me destruir, que ela vai chocar o mundo, eu tenho a felicidade de mostrar para ela que não vai ser dessa vez. Que, infelizmente, ela mexeu num ponto onde fazia anos que não mexiam, que era no meu ego. E aí, eu tenho certeza que ela vai me fazer o nome do Brasil, então...